Para comemorar o dia de São Roque, a comunidade do Distrito de Água Vermelha, em São Carlos, montou uma programação especial. É para lá que a gente vai ao vivo. Quem está acompanhando essa festa é o Murilo Molinari. Oi, Murilo, boa noite para você. Oi, André, boa noite. Boa noite a todos que assistem ao Jornal da Clube. É a primeira festa de São Roque aqui em Água Vermelha. Essa festa um pouquinho fora de época aqui, tem bandeirinhas festa junina, tem algumas comidas típicas. Água Vermelha fica a 12 quilômetros do centro de São Carlos e tem hoje por volta de 3.500 habitantes. E quem vai fazer o convite dessa festa maravilhosa aqui é o Padre Max. O Padre, uma festa aqui um pouquinho fora de época, tem as bandeirinhas festa juninas. Quem perdeu a temporada de festa junina pode vir hoje aqui. O que a comunidade hoje oferece para o pessoal de casa, para a comunidade, um evento voltado para toda a família. Boa noite. Boa noite. De fato, a comunidade de Água Vermelha em festa pelo Padroeiro São Roque traz pela primeira vez essa roupagem de um São João fora de época. Então é o primeiro Roque Fest, onde nós, juntamente com as famílias, nos reunimos para oferecer a todos aqueles que moram em São Carlos, nas cidades circunvizinhas, esse momento de interatividade com a comunidade, com a paróquia, essa que hermece nos moldes antigos, né, de mais família, mais amigos. E hoje, na programação, nós teremos às 20 horas um show de prêmios, logo após o encerramento do evento com as marcianas, que sobem a palco às 22 horas. Amanhã, o dia bem cheio, alvorada, tratorada, depois o almoço no salão paroquial, o leilão e, mais uma vez, música ao vivo. Então, todos sintam-se muito bem convidados e bem-vindos à nossa comunidade de Água Vermelha. Ô, padre, aqui tem uma alimentação atípica também para a população, né? Sim, sim, nós estamos aí, tem várias barracas de alimentação, no salão amanhã nós vamos estar oferecendo almoço, tipicamente caipira. Então, você pode encontrar, inclusive, comidas típicas do período São João, né? Há 36 anos, nossa paróquia existe, mas essa roupagem da festa de um São João fora de época é a primeira e a gente quer, a cada ano, melhorar para que a comunidade seja bem-servida. Ok, padre, muito obrigado aqui pela sua participação no Jornal da Clube. Então, está feito o convite aqui pelo padre Max, Água Vermelha fica só a 12 quilômetros do centro de São Carlos, é pertinho. E eu volto com você aí no estúdio, André. Obrigado, Murilo, ao vivo do distrito aí na realidade de Água Vermelha, com informações sobre o dia de São Roque e essa festa que está sendo organizada por aí. Obrigado, Murilo, boa noite para você.